Azul? Azulcilla? Por que tudo está branco e gelado? Azulcilla, Azulcilla, aia! Agora estar caindo coisas brancas do céu, Azulcilla ainda mais confusa. Azulcilla, isso se chama neve. Embora eu não sei por que está nevando aqui, estamos no Brasil e no verão. Azulcilla confusa. Neve ser sabor de burrito? Até isso pra você é burritos? Puta merda! Que porra é essa? Por que está nevando se aqui não neva? Se não estivesse frio pra cacete eu juraria que isso tudo era caspa dessa zila idiota? Troll, eu tenho certeza que você tem algo a ver com toda essa neve. E por que eu teria? Eu não gosto de neve. Acho neve uma completa merda. Azulcilla com frio. Azulcilla, Azulcilla, aia! A Azulcilla tem razão, vamos acabar morrendo de frio se não fizermos nada. Esse problema é muito fácil de se resolver, sabia? Azulcilla. Ah é espertinho. Como? Muito simples, é só abrir um buraco na barriga dessa zila idiota e nos abrigarmos dentro do estômago dela. E quando eu digo nós, eu quero dizer eu, você que morra congelada. Azulcilla, Azulcilla. Viu só troll que você fez? Você assustou a coitada da Azulcilla. Mas eu ainda não entendi por que diabos está nevando por aqui. Eu não entendo como tentando fazer uma poção para conquistar a Rosi e eu acabei fazendo nevar na cidade. Eu não entendo como tentando fazer uma poção para conquistar a Rosi e eu acabei fazendo nevar na cidade.